Tony Monteiro, artista plástica, escritora, amei escrever esse livro que ele é delicioso e dando continuidade a página 11, nome Tomates Tomate, verdes, fritos, quem não comeu? Tomates e tomates E olha só que delícia comer tomates Te dou um tomate e você pensa no que quer fazer com ele Eu faço saladas, molhos, doces, sucos e até como ele inteirinho A sua vida, a minha vida são como tomate Nascemos verdes sem saber nada e aprendemos a andar, a falar e mais E os tomates? Eles têm os mesmos caminhos que nossas vidas Seguem, nascem e morrem Enquanto vive, ele nos alimenta e enfeita nossas mesas E nós? Vamos observar mais a natureza, pois ela nos ensina muito Como ensina? E tudo isso foi nosso criador quem criou Te criou, me criou e criou Tomate E tudo isso foi nosso criador quem criou e criou e criou? Obrigado.